No começo garante a vitória para o Brasil e o time está nas oitavas de final após o 100% na primeira fase, a fase de grupos da Copa do Mundo. A artilharia dessa Copa atacou o Pitbull que já meteu 4 gols, 1 gol em cada partida, na última ele fez 2. O cara tá arrebentando, é a nossa primeira Copa e a gente tá, mano, dando o máximo de si, suando muito. Mas a verdade é que agora o bicho pega, teremos a República Tcheca nas oitavas e se liga, caso a gente avance ou será a Noruega de Haaland ou a Holanda de Van Dijk e companhia. Tem Argentina e Croácia, tem México e Itália, tem Arábia Saudita e Costa do Marfim, Mali e França, Mali classificou no grupo onde tinha Uruguai. E tem a Bélgica e Inglaterra, a Bélgica tava no nosso grupo, Espanha e Polônia é o último duelo. Eu não vou falar mais nada, depois a gente tenta criticar ali o treinador deixando o Anthony com 89 de titular, finalmente o cabeçudo meteu o Rodrigo ali. E olha só o ataque brasileiro, Vini na esquerda, Rodrigo na direita e Pitbull de centroavante. Vai ser difícil parar, hein? Estamos também com Douglas Luiz de volta ali, como volante, 91 de over. O Brasil é muito forte, mas a República Tcheca tem um centroavante perigosíssimo. Aquecimento pra esse jogão, como a gente combinou aí no último vídeo, pra ter muito mais emoção, vamos dedicar um jogo por fase de mata-mata agora. Caso a gente seja eliminado hoje, a Copa do Mundo acaba. Mas se passarmos o próximo episódio, será a quartas de final e o bicho vai pegar ainda mais. Se você curte a série, eu sei que curte por estar assistindo até agora. É metralhadora no like. Detona o like, ajuda demais. É o YouTube recomendar mais e mais esse vídeo. Se você puder, recomenda ele. Compartilha lá no WhatsApp, no Facebook. Compartilha com seus passos, mano. Ajuda muito. Bora lá pro vídeo. Me siga no Instagram também, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Autores do árbitro. Bola rolando. República Tcheca e Brasil. Oitavas de final. Copa do Mundo 2026. Aqui o pitch já pede. Já recebe a primeira. Solta o foguete do jeito que o nariz apontava. Era lá que ele mirava. Temos escanteio e o Brasil começa metendo lenha na fogueira. República Tcheca totalmente recuada. Os 10 jogadores da linha dentro da grande área praticamente. Aí vai ter bola. Vem fechadinha. O goleiro mergulha, tira. República Tcheca tentava o contra-ataque. O pitch já aparece. Dá uma cavadinha. Vem bicuda pro gol. Goleiro de novo saindo pra salvar o time europeu. O Brasil vai. Bola pro pitch. Na hora de chutar. Ele foi travado. Vai ficar sempre atento. Ó, República Tcheca sempre tenta aquelas jogadas rapidinhas pro contra-ataque. É tipo o futebol que a Croácia apresenta, véi. Croácia fica lá quietinha no canto dela. Mas dá um mole, véi. Eles já vão pro contra-ataque. E olha o que eu tô falando. República Tcheca já invadindo a grande área. O Brasil consegue tirar. Pitbull tá ali atento pra recuperar essa bola. Mas o chute muito longe. Vai de novo. Vamos lá, Brasil. Pressiona. A gente não pode voltar tanto, né? Porque senão não tem contra-ataque. Agora é boa. Agora é a boa. Vem que vem, quicando. Vai, vai, moleque. Mete esse lançamento. Demorou três horas, mas a bola chega e chega bonita pro Pitbull. Faltou só um toquezinho pro lado. Tentando ter controle ali no meio campo pra mostrar uma postura melhor. Uma posse de bola bem maior, né? Não deixar a República Tcheca jogar. Pitbull aparece. Vem buscar jogo. Já trabalha. Aí o Vini. Boa bola na canhota. Vem o nosso lateral esquerdo. Vai encarar. Vai mandar pra área. Pitbull tá ali no esqueminha. Zagueiro antecipa. Brasil, Brasil. Não perde a bola aí, não, pelo amor de Deus. Aqui o Pit. Já aciona na qualidade. Cruzamento preciso. Gol do Brasil. Vini Júnior. É gol do Brasil. Vai, Clebão. Gol do Brasil. Jogadaça, pai. Jogadaça. Aí o Pitbull na sua visão de jogo dominando essa instalação. Sem olhar, né? A gente já imaginava ali que o Rodrigo estaria na boa. Bola metida pra ele não foi nem o Rodrigo, né? Era o Emerson Royal, me parece, ó. Camisa 13. Ele domina, o Rodrigo tava na área. E a bola vem pro Vini. Tá lá dentro, pai. Os checos vão ter que sair um pouquinho mais e pra gente vai ser o canal, né? Vai ter espaço aqui pro trio ofensivo brasileiro. Aqui tem bola. Pit. Excelente passe. Vamos lá, Brasil. Capricha no cruzamento. Bola levantada pro Rodrigo. A zaga da República tira, tira de boa. Mas aí a gente já tá martelando, né? Saída de bola pra eles não vai ser tão fácil. E o Brasil já retoma, ó. Olha o que eu falei. O Brasil tá mandando no jogo. Mais um lance. Vai chegando. Pit. Tá marcado, cara. Cadê a aproximação ali do Emerson? Bola com ele. Chamou de tabela A, mano. Eu caí com o Rodrigo, véi. Ele tinha armado pra mim bater de primeira. É brincadeira, sacanagem. Vamos lá, Brasa. Pit de novo. Já aciona agora na canhotinha. É de onde o Brasil tem que ter mais espaço. É de onde a gente pode fazer o segundo jogo. O segundo gol. Tem tabela, tem jogada. Pitzinho. Aparece Pitbull enraivado. Vamos chegar junto. Manda por cima. Cruzamento é teu, moleque. Tirou bonito o zagueiro. Nesse momento aí, 37 minutos. Brasil tendo muito mais posse. Muito mais chance de fazer o segundo do que tomar o gol do empate. Mas tem que definir logo, né? Não adianta ficar ali só ciscando e não fazer o segundo gol. Vamos lá. Pitbull. Boa. Três dedos bonito pro Emerson. Encostou ali o Rodrigo, hein? Bola pra ele. Aí o Raio. O Pit corre pra área. O Raio cruza. Bola não chega. Agora chega. Domina e bate. Golaço. Gol dele. Gol do Brasil. Brasil Pitbull enraivado. Gol do Brasil. Tã, 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 tã. Aí o domínio. Aí a cacetada alapada na malvada. Ele bota na rede. Brasil 2 a 0. Não tem zebra aqui pra cima. A gente não vai dar chance pros republicanos checanos. Ué, acho que não é assim que fala, não. Bora, Brasa. Os tchecos tão louquinhos pra retomar essa posse. Mas é o Brasil que dá as cartas nesse jogo. Seleção Brazuca tá igual uma bazuca. Tá fuzilando do jeito que vier. E já vem o Pit. Tentou ajeitar na canhotinha bonitinho ali. Mas eles tiram. E nesse exato momento, os tchecos tão tomando 2 a 0. E a gente vai pro segundo tempo só administrar. E obviamente tentar ir no contra-ataque. Meter o terceiro gol. Tem tabela. Vamos lá, Brasa. Pitbull tentava o passe. Foi desarmado. Ele briga. Ele não desiste. Ele é carrasco dos adversários. Recebe ela na danadinha da linha de fundo. Tentou partir pro fight. Mas não deu, né? Zagueiro tava ligado. Ele vai. Ele recupera. Ele não deixa o contra-ataque. Dominando aí no meio. Tabelinha envolvente. Ah, mas aí tabelaram tanto que os caras entenderam onde a bola tava passando, né? Recuperaram. Brasil vem de novo. Bora que bora. Vai time. Na direita com o Emerson Royal. Chegou livre. Tá tendo muito espaço por ali. E só tem que caprichar nesse cruzamento, né? Outra jogada, manos. De novo com o Emerson. Faturou um lateral pro Brasil. E o Pit tá pedindo. É nada, nada. É lapada nada, nada. Vamos pra cima deles, Pit. Vai pra cima deles, Pit. O zagueiro foi esperto. Pitbull tentou cavar o pênalti. Juizão deu vantagem. Mas na verdade ele entendeu que era falta do Pitbull, né? E a gente mergulhou em cima aí do zagueiro. O Brasil vai fazendo alterações. Entra o Gustavo. Vai saindo o Edinho. Que não tá com pressa nenhuma, né? Agradecendo aí o apoio da torcida brasileira. Que é gigante maioria aqui no estádio mexicano. Vamos ver o que acontece. 62 minutos. Pitbull artilheiro da Copa até o momento com 5 gols. Ele aparece aqui até de latera pra iniciar a jogada. Já domina ela e dá uma fatiada lá na direita. A bola era boa, cara. Mas não chegou. Vem República Tcheca. Lançamento perigoso. Olha aí. Não quis bater, hein? Tentou o passe. Vem cruzamento de peixinho. O Brasil tira. Aí o Pitbull. É agora. Vamos encaixar esse contra-ataque. Vamos matar esse jogo. Pitbull tá livre. Bola ali na canhota. Cruzamento pra ele. Pitbull. Pitbull. Era uma fatiada. Nada, nada. Mas aí ela foi isolada, hein? Foi longe. Passou longe esse chute do Pitbull. Chutou de canela. Bora, bora. Vamos lá. Ih, cara. Começaram a apelar, hein? Senhoras e senhores. Vamos ter o primeiro vermelho. Só amarelo. Tá de caô, né? A gente tá vencendo, vencendo bem. Não deixe os caras jogarem. Aí o maluco vem e acaba a brincadeira, né? Ele dá uma fatiada ali. E o Gustavo, coitado, entrou pra apanhar. Nesse momento, o Brasil com um a menos, hein? Ele tá sendo atendido ali fora de campo. E o Ederson insiste em bater falta pro Brasil. Vai mais uma. Aí o Pit. Puxou. Bateu bonito. Bola passou ali. O goleiro defendendo. Tem o Emerson. Tem o Pit. Tem lapada. Nada, nada. Ele levanta. Ele dá uma provocada no adversário. Dá a tabela. Vai fluindo. O Brasil. O Brasil chega. Pitbull. É contigo, irmão. Vai pro fight. Vai pro fight. Acredita. Dá uma penteadinha. Nada, nada. Ele ia acabar com a carreira do camisa 6. Brigou ali no físico. Vem. Cruzamento. O zagueiro passou. Mas o goleiro segura antes. Aí o Ederson de novo. O Brasil querendo o terceiro gol. Pit pede. Bola não vem, né? Vem muito alta. Aí o Brasil tenta de novo. Douglas Luiz. Tá no domínio nosso. Vai Pitbull. Tenta inverter essa jogada. Mas demorou, né? A gente foi desarmado. Fica ligado aí também pra não tomar cartão com esses carrinhos que eu tô dando. Toma um cartão ali. Toma mais outro. Aí tá fora da próxima fase, né? Vamos ser inteligente. Vem, Brasil. Ô, Rodrigo. Tentam fazer o golzinho de honra deles. Mas o Brasil dá uma penteada na malvada. Manda ela lá pra frente. E vamos. Agora, moleque. Bola curtinha. O Pit conseguiu tabelar com o Vini. O Brasil quer o terceiro. O Pitbull enraivado tá na grande área. Pediu aqui atrás. Rola ela pro pai. Isso, moleque. Naquele esqueminha. Tentou o drible. Aí, fui fominha. Fui fominha demais, véi. Não era pra dar aquele corte. Fim de papo. O Brasil está, está nas quartas de final. E o Pitbull arranca a camisa aí pra comemorar com a torcida. A gente arrebentou. E foi eleito aí o craque do jogo, né? Iniciamos a jogada do primeiro. E marcamos o segundo. Destaque pra essa Copa também tá no Pitbull, não. Não só nele. O Brasil não tomou nenhum gol, né? A defesa tá demais. A Espanha eliminou a Polônia. Olha a Bélgica que quase não se classificou. Só passou porque o Japão empatou o seu jogo. Eliminaram aí a Inglaterra por 3x0. O Mali... Nossa, seleção de Mali. Caraca, mano. Meteram 2x0 na França. Só conferindo aqui melhor, véi. Oh, depois dos 2x0, a Arábia também tirou a costa do Marfim na prorrogação. 4x3. Deve ter sido um jogaço. Do outro lado, a Holanda é eliminada pela Noruega. Então teremos Pitbull versus Haaland nas quartas de final. E a Noruega não é só Haaland, não. Tem outros jogadores interessantes. Um deles é o Odegaard. E tem aí a Argentina tirando a Croácia nos pênaltis. 5x4. O México também surpreende, ó. E elimina a Itália. Então provavelmente, caso a gente passe da Noruega, será Argentina ou México. Eu acredito que a Argentina avance. Então poderemos ter um Brasil e Argentina nas semifinais dessa Copa. O surpreendente dessa artilharia é que apesar do nosso gol, a gente estava na frente. Mas esse maluco aí da Arábia Saudita meteu um hat-trick. E ele chegou a 6 gols. O jogo lá foi 4x3 na prorrogação. Então não estamos na liderança. Temos o Munhoz aí também com os mesmos 5 gols. E o Alex Veiga do México com 4. Os caras estão fazendo gol, né? Só o Brasil que está muito na autodependência do Pitbull. Nas assistências temos um brasileiro na disputa, o Gustavo Assunção com 2. Mas o Ressus Corona do México tem 3 passes e está na frente. Próximo episódio então, rapaziada. As quartas de final dessa Copa do Mundo. E eu espero que a gente chegue na semi, chegue na decisão. E vai ser insano demais. Tamo junto. E até a próxima.